Os melhores momentos de Mazzaropi Agora eu vou ter que ficar sentado aqui, senta pra lá, senta pra cá, ninguém resolve nada comigo Eu não vou ficar aqui nada, eu vou dar uma descidinha na terra Ah, vão tudo pra me dar batata Onde vai? Oi, a dose é minha na terra, mas você sabe que não pode ser Mas enquanto não resolver a minha situação aqui, o que eu faço aqui? Eu vou lá embaixo Creia, Jecão, você precisa rezar Ah, não encha também, que eu tô cansado de rezar lá embaixo, não fazer outra coisa Onjo, é preciso mais cuidado com esse nosso irmão Já desceu duas vezes a terra e sem ordem E já ia descer de novo Eu estou sempre cuidando, mas ele foge A CIDADE NO BRASIL Jecão, vem pro céu Jecão, volta pro céu Aí não é seu lugar O São Pedro, é sua chave Era justamente isso que eu estava procurando, até estava perguntando a eles É, vê se não larga isso em qualquer lugar também Assim não dá mais Tenha paciência, assim não dá Primeiro você me arruma um baile aqui no céu Depois, desce quando quer Ou você se comporta, ou terá que reencarnar Vai aqui, quer saber de uma coisa? Eu não vou reencarnar não, hein? Não vou reencarnar nada Levanta, rapaz Eu não vou reencarnar nada O que é isso? Quem escreveu isso aqui? Não sei. Também não sei. É. Está acontecendo tantas coisas estranhas que não podemos duvidar de mais nada. Vamos até lá. Não, meu filho, não. Andréu, assassino. Deixa, mãe. Até que enfim conseguimos o dinheiro. Largue as armas. Estão prestes. Largue as armas, já disse. Altinho, pegue a mala. Largue. Reposso, vá lá. Pegue. Vamos lá. Pode ser que você vai virar. Já se paga, senhor delegado. Até à vista, delegado. Boa sorte. Obrigado. Essa criança tem saúde de ferro. Ou vai começar tudo outra vez. Não, 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 não.